Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 13 de quarta de 2015, com os fechamentos do dia 10. Bom, o Ibovespa agora continuou subindo, mas ele ficou no espaço aqui que ele tinha para andar. Ele está agora entre os 53, 654 e 200, subiu até os 54, 200, passou um pouquinho, não chegou a fazer máxima mais alta do que a da quarta-feira, quarta-feira fez 54, 458, hoje fez 54, 413, então ficou limitado aí, mas fez uma sexta-feira de alta mesmo assim, ficou uma semana toda acima da linha de tendência do Fibonacci. Vamos dar o importante, uma semana toda acima desse patamar, na semana que vem ele pode continuar subindo, a projeção dele ainda está lá para os 56.300 pontos. Ele está lá, são 2.000 pontos, como a gente vê que a volatilidade média são os 1.000 pontos por dia, nos dois dias de alta-forte ele consegue chegar lá nos 56.000. Para baixo, a gente tem ainda essa área densa de triângulo aqui segurando o preço, então os 53.600 vão oferecer um forte suporte. Vamos falar agora então sobre o Ibovespa Futuro? Ibovespa Futuro que tem três triângulos aqui desenhados, dos quais dois já tiveram suas projeções atingidas. O primeiro foi esse menorzinho aqui, que atingiu nos 53.175. O segundo foi esse enorme, grandão, que rompeu antes da hora, mas porque a projeção estava muito próxima, nos 54.600, que também foi atingida, é onde o preço está andando entre essas duas projeções, esses dois triângulos primeiros, que a gente viu. E o último triângulo, que é esse triângulo aqui, que tem essa linha no meio da tela, que rompeu no lugar certo para atingir a projeção, e cuja projeção é de 57.350 pontos. Ele está bem no meio do caminho aí. São 3.000 pontos até ele chegar lá em cima, ou quase 6% de alta. Ele precisa fechar acima dos 54.600 para bater lá na projeção dos 57.350, mas é uma projeção que está em aberto. E os triângulos vão funcionar como suporte, as bases dos triângulos e as linhas verdes. Vamos falar agora do dólar. O dólar que rompeu o triângulo para baixo na quarta-feira, e fez um pullback para a linha do triângulo hoje no 3.10, a máxima do dia 3.11. Se ele rompesse para dentro do triângulo, desmontava a projeção de baixa no dólar, porque ele está apontado agora por 2.888, né? 2.88. 2.89. Se ele rompesse para dentro, ele abortava isso, mas não rompeu, ele fez só o pullback, tem um ombro cabeça a ombro, aqui no mesmo nível, apontando para o mesmo lugar. Então, o dólar ainda está apontado para baixo. 3.043, que já foi atingido e continua sendo o próximo suporte. E essa linha inclinada aqui, azul, vai ser o suporte mais forte. Hoje está no 2.997, praticamente 3 reais. A mesma coisa que a gente falou ontem, não mudou nada no dia de hoje para o dólar, ele só ficou um pouquinho mais alto do que ele estava, mas também nada muito representativo. E agora falando dos papéis, a Petrobras. A Petrobras que subiu 40% desde a baixa dela, a mínima da Petrobras aqui embaixo, 8.16, que não foi a mínima de todo o movimento, mas foi a última mínima, até a máxima de hoje, a Petrobras subiu 45% em um mês. Olha que beleza. 45% em um mês, ela estava lá no limite para dar o sinal de baixa, deu essa comprinha aqui da estrela da manhã, foi lá, rompeu o triângulo, bateu no triângulo, rompeu a projeção do triângulo e apontou para 12 reais, 12 reais é a resistência, se passar dos 12, a projeção está aqui no 13,80, realmente, projeta mais 15% para cima, além dos 45% que já subiu, daí o movimento todo seria de 70% de alta para a Petrobras. que legal. Então, ela está agora com o suporte no 11 reais e a resistência no 12, se ela resolver ficar um tempo aí resistindo, vai ter um real inteiro de oscilação, são 7% para lá e para cá, para ela andar no dia, em cada dia da semana que vem. Então, aí já volatilidade semana que vem promete, além do que semana que vem é semana de vencimento de Ibovespa futuro, vai vencer na quarta-feira, então a volatilidade da semana que vem promete ser uma volatilidade monster. Vou falar agora da Vale 5, olha aqui o triângulo dela, foi para o Beleléu de novo aqui, perdeu 15,50, Vale 1 que está bem apontada para voltar lá para o 12,86 mesmo. Ela fez o pullback no triângulo, já não conseguiu passar, está fazendo isso daqui. Ela pode estar desenhando um novo triângulo aqui também. A gente só vai saber disso se ela subir na semana que vem e ficar enclausurada, mais ou menos até a casa dos 16 reais. Se ela ficar uns dois candles aqui entre 15,50 e 16 reais, aí ela vai montar um outro triangulinho e pode ser que ela projete, são 2 reais a partir do meio aqui, pode ser que ela projete 13,55, pode ser que ela projete daí uma projeção um pouco menor nos 38,2% do FIB e não nos 61,8. Vamos falar agora do Banco do Brasil que tinha perdido ontem o 24,38, está tentando recuperar, mas não conseguiu, tentou recuperar hoje, mas não conseguiu, ele veio fechar o gap, olha a verdade dele aqui, o gap, 24,32 tinha largado pra trás aqui o gap, e ele veio fechar esse gap com a máxima no 24,40, mas ele não passou pra cima do 24,38 de volta. Certo? Ele tem, se a gente olhar isso aqui com uma linha de tendência também, ele bateu aqui na linha de tendência, como se ele tivesse feito um pullback em cima de uma linha de triângulo. Daqui assim, não parece um triângulo isso aqui? Vamos ver se no 120 minutos ele mostra. Às vezes a gente vê um triângulo, fica mais fácil de ver em outro tempo gráfico. Deixa eu ver se ele mostra. Ele mostrou um triângulo aqui pra trás, mas esse triângulo especificamente aqui, eu acho que não está muito do jeito dele. Não acabou não mostrando, mas se a gente quiser dá até pra traçar na mão. foi bem aqui onde ele passou. Ele bateu aqui bem nessa linha de tendência que vem daqui pra cá. E voltou. Se isso for verdade, a gente tem uma projeção que vai daqui até aqui, mais ou menos onde está pegando a linha de tendência, 3,55 a partir do meio, que seria mais ou menos nessa altura, 3,55 foi onde ele bateu. Era uma projeção. Se isso aqui fosse um triângulo, essa daqui era a projeção onde ele bateu. Interessante eu ter visto isso alguns dias depois que aconteceu, né? Mas aí ele está fazendo uma movimentação agora que não invalida o que está vendo. A gente está vendo na verdade certa. É que o que a gente devia ter visto ontem, antes eu não vi, né? Muito bem, vamos falar do Itaú. Tinha o triângulo como suporte e no triângulo suportou, certo? O triângulo era o suporte e lá ficou subiu de novo um pouquinho. Está bem na linha de tendência aqui do Fibonacci Fan também. É outro que ficou para a semana que vem. Ele tentou fechar o gap e não conseguiu. Deve dar mais uma alta na segunda-feira. 37,38 aqui a mínima desse Kendall. Não conseguiu fechar esse gap, né? Lembra dos gaps? O bloco do Brasil fechou o gap hoje. O bloco do Brasil já está sem projeção mesmo. Mas o Itaú está com projeção aberta, mas não conseguiu fechar o gap. O que ele consiga é que o gap está bem no meio do caminho aqui onde tem uma resistência. 37,26 que é o número do Fibonacci. Então fica mais duro de fazer, mas ele continua com os triângulos como suporte. As projeções ainda variam de 38,35 até 39,20 por enquanto. Se ele conseguir passar para cima dos 40, aí pode evoluir até 48 pelo gráfico semanal. Vamos falar agora da Ambev. Ambev aqui entre as que mais puxaram o índice para cima também. Ambev que seguia a pontada para cima ainda ontem. Ela precisava perder aqui o 19,07 para fazer algum movimento feio. Não conseguiu perder, pelo contrário, ainda subiu bem aqui, quase 1%. Acima do 19,48. Ela continua apontada para bater nos 20,15. na Lenga-Lenga que ela vem vindo, isso ainda deve demorar um pouco. Dá para a gente abrir um espaço aqui para a gente ver mais ou menos onde que essa linha inclinada vai bater lá no 20,15. São mais 13 dias ou quase três semanas de Lenga-Lenga ainda para bater lá a Ambev. A Ambev segue assim, mas ela está evoluindo. O importante é evoluir dentro dos nossos conceitos. E para encerrar hoje é sexta-feira vamos falar um pouquinho do Dow Jones. Olha lá, o Dow Jones que estava, parecia que estava indo buscar o 17,200, mas que voltou atrás e continuou nos 18 mil. O Dow Jones ainda está naquela luta de não se conformar que ele vai ter que perder os 18 mil para baixo. Os caras estão enxugando dinheiro, se não tem dinheiro não vai subir mais. Mas ele não está se conformando, ele ainda está nos 18 mil, está lutando ferrenhamente para não perder os 18 mil. É realmente uma época áurea, os americanos passaram aí os últimos cinco anos se dando bem lá com a expansão monetária. Quando a coisa começar a mudar vai ficar todo mundo triste, obviamente as pessoas não querem ficar tristes, elas vão relutar até o último segundo, vão continuar comprando para fazer o preço ficar nos 18 mil até não conseguir mais e aí o preço vai varar os 17 mil para baixo. essa é o que está aparecendo por causa do tanto de tempo que ele está sem conseguir atravessar esses 18 mil. Os 18 mil viraram uma barreira de concreto aqui. Certo? Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em cinco minutos.